Boa noite para quem está no Japão, bom dia, boa tarde para quem está no Brasil E aí galerinha, mais um vídeo aí diretamente aqui do Japão Hoje o vídeo é o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte Curiosidade, né? Nunca fiz na verdade, né? Primeira vez, essa notinha aqui de mil ienes, né? É a notinha aqui mais baixa do Japão aqui, mil ienes, certo? Então eu queria saber, na verdade eu vou saber agora Quanto de produto dá para eu comprar com mil ienes Na verdade, é esse o teste que eu vou fazer hoje aqui no supermercado Estou aqui no supermercado, deixa eu apagar essa luz aqui para não ficar na cara 24 horas É aquele ali, né? Trial E aí eu vou fazer isso, né? Eu preciso comprar algumas coisas de casa E aí que eu fiz, né? É mil ienes, né? É equivalente aí, vamos colocar aí na ponta do lápis O dólar está cinco e pouco Eu acho que vai dar uns cinquenta reais, mais ou menos Por aí, né? Se fizer a conversão aí no Brasil, uns cinquenta reais, mais ou menos Eu acho, tenho certeza Digamos que isso aí é cinquenta reais Então vamos ver que com cinquenta reais, mais ou menos, o que dá para eu comprar aqui É claro, né? Não vamos fazer a comparação, mas mil ienes Então vamos ver o que dá para fazer mais ou menos em torno de mil ienes aí Quase, né? Mil ienes O que dá para eu comprar Então vamos lá, vamos fazer o teste Então vamos que vamos Bom, já estou aqui no supermercado Vamos ver aqui, rapidinho O que dá para comprar Bom, eu vou começar a pegar aqui Por enquanto peguei esse onigiri aqui, né? Salmão, né? Sente poucos ienes Agora vamos ver o que eu vou pegar mais aqui Vamos lá Bom, por enquanto eu peguei algumas coisinhas aqui Peguei esses dois molhos aqui Tomate, que eu quero fazer o macarrão Estou afim de fazer, né? Vou tentar fazer Aí eu peguei furikake para jogar no arroz, né? No gohan, que é gostoso Esse salmãozinho aqui É um negócio de maionese E essa bolachinha aqui salgada E esse hamburguerzinho aqui Bom, não sei quanto que vai daqui mais ou menos Aqui, yakuen, 100, 200 Vou chutar, 300 Aqui não dá nem yakuen Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 Mas acho que não deu ainda 700 Então, vamos ver Vamos ver o que eu pego mais Então, por enquanto eu peguei isso aqui, ó Bom, eu acho Que não sei se vai chegar nos mil Ou vai chegar a passar coisa pouca Ou vai dar diferença de mil e pouco Ou um pouquinho menos Porque eu peguei só para complementar Peguei a latinha Essa cerveja que eu gosto E peguei esse miojo aqui O negócio que coloca um pouquinho de maionese Aí vamos ver Quanto que vai dar brincadeira aqui Se eu conseguir chegar nos mil Então, vou passar no caixa agora Pior que vai ser aqueles caixas que passa assim A mercadoria E é mal chato, meu Ah, avi maria Não gosto não Porque é a causa do horário Então vou ter que ficar passando o negócio É chato pra caramba Vamos ver se eu consigo passar O negócio é que vai chegar nos mil O que é o que é o que é o que é? Aí, ó, R$970. Não, não tenho computado. Bem, tem. Pronto, consegui passar. É que eu já tinha passado acho que uma vez só. E é mó chato essas maquinas que fazem esses barulhos. Teve uma hora que teve que... O cara foi porque eu peguei a bebida. Aí ele... Tem que ter acima de 20 anos lá. Aí teve que colocar o OK. E aí eu continuei. Mas é chatinha essas maquininhas. Eu não gosto não. Pronto. Conta deu R$970. Caramba, hein. Olha. Quase, hein. Exatamente em cima. Contadinho. Olha a conta aí, ó. Olha o valor. Então aí, ó. Quase os mil ienes. Quase calculado. Mas, ó. Até que passou perto. Então... Então é isso aí, pessoal. O valor quase se aproximou. R$970,00. Mais ou menos aí uns R$46,00. Né. Chutando assim por cima. E é isso. Beleza? Então só pra ver que dá pra comprar. Com mil ienes aí. Deu pra comprar bastante coisa aí, ó. Molho de tomate. Bolacha. Negócio de onigiri. Furikake. Uma latinha. Né. E... Eu acho que só. Né. E o lanche. É. Mas é isso aí. Bom. Até o próximo vídeo. Quem gostou aí. Segue aí. Curte aí. E até o próximo. Fui.